Aproveita teu dia, não deixa que ele termine sem ter crescido pelo menos um pouco, sem ter sido feliz, sem ter alimentado seus sonhos. Não te deixe vencer pelo desalento. Não permita que alguém te negue o direito de se expressar, que é quase um dever. Não abandone a sua ânsia de fazer da tua vida algo extraordinário. Não deixe de crer que as palavras e as poesias sim podem mudar o mundo, porque passe o que passar, a nossa essência continuará intacta. Somos seres humanos cheios de paixão. A vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos lastima, nos ensina, nos converte em protagonista da nossa própria história. Ainda que o vento sopre contra, a poderosa obra continua. E você pode trocar uma estrofe a qualquer momento. Não deixa nunca de sonhar, porque só nos sonhos um homem pode ser livre. Não caia no pior dos erros, que é o silêncio. A maioria vive num silêncio espantoso. Não te resignes e nem fuja. Valorize a beleza das coisas simples. Se pode fazer poesia bela sobre as pequenas coisas também. Não traicione suas crenças. Todos necessitamos de aceitação, mas não podemos remar contra nós mesmos. Isso pode transformar a vida em um inferno. Desfruta o pânico que provoca ter a vida toda pela frente. Procure vivê-la intensamente, sem mediocridades. Pensa que em você está o futuro e encara a tarefa com orgulho e sem medo. Aprenda com quem possa te ensinar. As experiências daqueles que nos precederam, os nossos poetas mortos, te ajudam a caminhar pela vida. A sociedade de hoje somos nós, os poetas vivos. E não permita que a vida se passe sem ter vivido.